Sinto saudade Saudade sem fim De um grande amor Que esqueceu de mim Se ela voltasse Aos meus braços outra vez Eu esqueceria O que ela me fez O que os olhos não têm Coração não sente A alma da gente Não sofre, eu sei Mas quem gosta perdoa Eu já perdoei Se ela voltar Feliz eu serei Sinto saudade Saudade sem fim De um grande amor Ele esqueceu de mim Se ela voltasse Aos meus braços Aos meus braços outra vez Eu esqueceria Eu esqueceria O que ela me fez O que os olhos não vê Coração não sente Aos meus braços Aos meus braços Aos meus braços Não sofre, eu sei Mas quem gosta perdoa Eu já perdoei Se ela voltar Se ela voltar Feliz eu serei Feliz eu serei Feliz eu serei